O slogan que é adotado para o primeiro auxílio de participação das pessoas não podia ser mais desafiante e externo. Vai guardar a ideia sobre o ciclo. Por isso todos devemos, pelo menos, estar disponíveis para saber mais, para participar. Todos são chamados a construir um dos seus melhores, mais escuros e mais espantados. Em primeiro lugar, dizer que congratular o Governo-General dos Açores pela iniciativa tem sido uma forma de envolver as pessoas na forma de gestão do país. Finalmente chegou aos Açores. Já era tempo de o acontecer. E o que nós esperamos é que as pessoas de São Jorge participem. Um grande abraço. Um grande abraço. Não é um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. A CIDADE NO BRASIL